Oi gente, e aí, tudo bem? Com vocês, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo pra fazer receitas Gente, ó, estou com receita aqui bem legal pra vocês, né? Vocês sabem que eu sempre posto aqui no YouTube as minhas, né, receitas, tipo assim, meus almoços do momento, né, jantinha, pá Porque eu sou assim, eu vicio na comida, eu como ela todo dia, até enxugar, aí depois tem Eu tô com uma ideia louca de fazer jejum intermitente de 16 horas O problema é que esse jejum intermitente de 16 horas, ele sempre deixa meu estômago, né, meio dormente Então eu não posso comer coisa pesada quando eu, né, vou comer, é sempre coisinha leve Eu vou parar em breve, né, com esse jejum, porque geralmente faço de 10 horas, no máximo, de 10 a 12 De 16, acho que é muita coisa, vou parar Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui como eu tô quebrando meu jejum com esse almoço do momento, né Tanto o almoço quanto o janta não importa, gente, eu tô adorando Então bora começar o vídeo porque já tô com fome, né, tenho que quebrar jejum Não, não, não vou quebrar jejum, né, já comi já, então assim, né Só mostro, gente, o que eu tô usando pra quebrar o meu jejum Meu almoço do momento, né, almoço e janta É carne moída com isso daqui É um espaguete de abobrinha, já viram o espaguete de abobrinha? Gente, eu tô viciado, é muito gostoso E ele é muito leve Vou mostrar pra vocês aqui como faz Primeiro, né, minha panela, botar um pouco de óleo Porque eu faço uma carne moída, gente, desculpa, mas é muito boa É muito boa minha carne moída Então aqui eu tenho meio quilo de carne moída Já tá temperada, né, com sal, com pápica, chimichurri Tipo, não tem nada de mais, gente, na minha carne moída Sal, pimenta, o que mais? Chimichurri e... E alho Só isso, não coloco muita coisa não Aí eu começo assim, ó Primeiro eu dou uma fritada nela E só depois eu começo a cozinhar, né Então, gente, depois de frito, olha só o que eu faço Meus ingredientes Eu coloco aqui um pouquinho de molho shoyu Porque, né, dá um saborzinho a mais, né Um negocinho, passa, isso aqui E também o molho shoyu, ele tem sal Então ele dá um saborzinho, né Caso esteja sem sal, ele, né, equilibra o sal E eu vou parar de fazer nesse jejum de 16 horas Porque toda vez que eu faço esse jejum, eu fico muito enjoo, sabe Eu antes de comer, eu fico praticamente quase caindo de fome, gente Então assim, tem gente que faz 24 horas, eu fico chocado Ó, agora eu coloco aqui, ó, o meu pimentão Que isso pra mim tem que ter pimentão, ó Carne muda pra mim, é essencial ter pimentão Vou botar também, ó, páprica Aqui, ó Um pouquinho de páprica picante Um pouquinho de molho barbecue Ó, tá até acabando já esse meu molhinho, ó Durou nem um mês É muito bom esse negócio Ó, mistura tudo Olha só que bonito, gente, a cor E o cheiro também tá muito bom Aí agora aqui, ó, eu vou colocar Eu coloco mais uma, ó, metade, ó Desse saquinho aqui de molho de tomate Ó, mistura tudo, gente, é muito fácil Sério, depois que você aprende a fazer carne moída Nunca mais se desaprende Olha só que molho perfeito Agora coloca um pouquinho de água E deixa cozinhando por, sei lá, uns 10 minutinhos, né Só pro molho, sabor, tudo se apurar, né Não é muito tempo não, gente Não é pra cozinhar meia hora É rapidinho isso aqui Aí agora pra fazer o espaguete, né, de abobrinha Você, gente, ó É difícil você fazer com a faca Pra ficar bem fininho Além de ser chato, né É complicado deixar bem retinho Mas, ó, você compra isso daqui Tem que ter isso aqui, gente, ó É um aparelhinho Vem aqui na loja de R$1,89 É super barato Foi R$4,00 o meu Ó, tá vendo assim, ó Ele é um ralador, ó Fatiador também E ele deixa no formato, né De espaguete Olha só que legal, ó Você faz assim, ó Pera aí, ó Deixa eu levantar aqui, ó Faz assim, ó Deixa bem rente, ó E puxa Ó, que legal É assim, ó Não precisa cozinhar a abobrinha Tem que lavar ela Pelo menos isso, né Lava ela, né Bem lavada aí só, ó E passando aqui, ó Pode parecer muito, gente Mas uma abobrinha você come facinho Porque ela meio que diminui, sabe De tamanho E não enche barriga assim fácil Por isso que eu gosto de abobrinha Pra quebrar jejum Porque ela é bem leve Ela é muito leve Então você come Não sente pesado, sabe Sua barriga Não dá enjoo Não dá nada Por isso que abobrinha, né Eu gosto Ó, pronto Ó, pra mim tá bom já Essa parte aqui do meio Geralmente eu não como, né Porque só Porque é só semente, né Então só isso aqui, ó Que é importante Olha só, gente Bora quebrar jejum Com esse Macarrão verde Bom, aí depois de pronto, né Está pronto Olha só, gente Aqui temos, né O macarrão Ah, Dara É só isso? Sim, gente É só isso O espaguete de abobrinha Você não cozinha ele Você não coloca, né Sal Não, não precisa Porque o molho aqui, ó Da carne Já vai temperar Você enche o distalto aqui Um monte de coisa Vai ficar pesado o negócio Ainda mais, né No meu caso Que eu tô acabando de jejum Se eu encher de tempero Gente, eu vou passar mal Porque, né Como eu falei O estômago está sensível, né Ele está bem delicadinho Está acordando ainda Então não pode colocar Um monte de condimento No seu estômago assim, ó De uma vez isso, né Sabe É uma loucura Então quanto mais, né É assim, ó Mais natural Mais suave Melhor Olha só que legal Eu coloco assim, ó E geralmente eu misturo tudo, né Um com o outro Aí fica bem, bem, bem É bem gostoso Aqui a carne moída Gente, tá muito bonito Essa carne moída Não, né Mas eu sou experta Em carne moída Então, né Já era esperado Ó Que perfeita Essa carne moída Maravilhosa Colocar aqui, ó Dê, ó Aqui E a carne moída A gente junto com o molho Ela faz o mesmo efeito Do macarrão bolonhesa Né Você faz o macarrão branco E só coloca o molho, né Na carne também, né Em cima Aí faz aquele efeito, né De você misturar, pá Aqui vai ser a mesma coisa Só que mais suave Olha só Meu almoço do momento, né Pra quebrar jejum Espaguete De abobrinha Já viram? Estão vendo agora Aí pra comer, gente, ó Só você misturar um com o outro Né Misturar aqui, ó Mesmo esquema do macarrão E conforme o macarrão quente, né Macarrão não O negócio quente aqui, né O molho O molho quente Ele vai meio que amolecer a abobrinha Então vai ficar igualzinho A um macarrão cozido Não vai ficar duro Se bem que você também pode, gente Passar na água, né Enfim A sua abobrinha Você pode ferver ela Uns dois minutos, né Pra ela dar uma amolecida Você pode também fazer isso Mas é sua escolha Como eu prefiro, né O macarrão al dente Eu prefiro comer ele assim mesmo Ó Al dente Al dente, tio Quer provar, tio? Depois? Abobrinha de espaguete Ó Vamos ver aqui como tá Simplesmente perfeito, gente Sabe? Tem comida Que é tipo uma massagem Pro seu estômago Perceberam isso? Quando você tá com sede Aí você bebe algo gelado Sabe? Você bebe o suco Refrigerante Aí desce bem gelado, sabe? Dando aquela coisa boa No estômago É a mesma coisa aqui, gente Tem comida aqui É uma massagem E essa abobrinha aqui Nesse espaguete de abobrinha É um exemplo Eu nunca fiz isso Mas dali pra colocar aqui Sabe o quê? Um arroz Gohan, né Ou então arroz normal Branco Pra complementar Eu acho que dali Acho que ele é muito bom Ó a dica aí, ó Gente, ele não enche barrigão Você vai comendo, né Você fala uau É muita coisa Mas não é de barriga Pelo menos a minha Bom, gente Aqui está Sério É uma massagem do estômago É muito Tipo Vocês sabem, né Quem faz jejum sabe Quando você volta a comer Se você não comer a coisa certa Você simplesmente Bota pra fora Você vai passar mal Vai fazer Você sabe disso Nessas minhas pesquisas, né Em todos esses anos De jejum intermitente Gente, a abobrinha é uma das melhores coisas Pra você quebrar jejum Fruta também, né Só que eu evito muito fruta Porque eu não sei Parece que dá um... Sei não É um negócio estranho Pois bem, gente Aqui está a dica, né O meu almoço do momento Querem fazer em casa também Querem ser Querem copiar esse espaguete de abobrinha Façam em casa Aqui embaixo Deixem todo o vídeo Toda a receita pra vocês fazerem Enfim, gente Um beijo a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau